Vem pro Iate Tequila empantada, vem pra essa balada Aqui é só elite, zoeira em alto mar Iate arrochado e tá tudo liberado Mas só não pode ficar Sem beijar na boca De copo vazio e tem que tirar a roupa Vem pro Iate, vem pro Iate Sou seu comandante e arrocha no meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Arrocha essas meninas na piscina do Iate Vem pro Iate, vem pro Iate Sou seu comandante e arrocha no meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Arrocha essas meninas na piscina do Iate Vem, 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 vem pro meu iate Vem, 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 vem pro meu iate Vem pro Iate de Micriela, sumira, vem Festinha reservada, mulherada asthanhada Tequila empantada, vem pra essa balada Aqui é só elite, zoeira em alto mar Iate arrochado e tá tudo liberado Mas só não pode ficar sem beijar na boca De copo vazio e tem que tirar a roupa Vem pro Iate, vem pro Iate Sou seu comandante, arrocha no meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Arrocha essas meninas na piscina do iate Vem pro Iate, vem pro Iate Sou seu comandante, arrocha no meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Arrocha essas meninas na piscina do iate Vem, 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 vem pro meu iate Vem, 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 vem pro meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Sou seu comandante, arrocha no meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Arrocha essas meninas na piscina do iate Vem pro Iate, vem pro Iate Sou seu comandante, arrocha no meu iate Vem pro Iate, vem pro Iate Arrocha essas meninas na piscina do iate Amém